Aguenta firme na madeira, aguenta firme Tua mãe não te fez sorvarde, fez sua guerreira Aguenta firme na... aguenta firme Tua mãe não te fez sorvarde, fez sua guerreira Eu vou te colocar, eu vou te ver Eu vou te colocar, eu vou te pegar Eu vou te colocar, eu vou te colocar Joga, 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 joga Eu vou te colocar, eu vou te Eu vou te colocar, eu vou te pegar Vou te colocar, vou te penetrar Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão E com a martela, 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 martela Eu vou na magia, tá pra ver a mão Esse é bom de todo milhão Essa é uma martela, martela, martela Eu vou na magia, bá, 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 bá Esse é bom de todo tipo Ó, um, 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 dois Ó, um, 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 dois Ó, um, 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 dois Ó, um, 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 dois Ó, um, 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 um Vou te falar, vai Canto, pó, pó, pó De todo Bó não, de todo Toma a xeraquinha, xeraquinha, xeraquinha Toma a xeraquinha, xeraquinha, vai Toma a xeraquinha, amanhã é seu dia, viu? Gente, o irmão da parede, o irmão da parede Vai tomar, acende, acende a luz do céu, lá vai Tá lindo demais, tá lindo demais Mano a parede, mano a parede Vai tomar, geral, cuidado, cunhado, ela tá passando Mano a parede, mano, levando o flash, levando o flash aí Tá lindo demais, tá lindo demais Isso aqui é o doce, ó Vai tomar, geral, obrigado, Jacinto, vai Mano a parede, mano a parede Vai tomar, geral, toma na parede Vai tomar, geral, cuidado, vai Vinha na viatura da paixão Vinha na viatura da Vinha na viatura da paixão Eu vou roubar seu coração Vinha na viatura da paixão Vinha na viatura da paixão Pega, vai Vinha na parede, vai na parede Vai tomar, geral, meu, mano a parede Vai tomar, geral, meu, mano a parede Vai tomar, geral, meu, mano a parede Vinha na parede, toma, geral Siga, valeu, gente, valeu, gente Vinha na parede, valeu, gente Vinha na viatura da paixão Vinha na viatura da paixão Joga, 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 joga Valeu, gente, valeu, meu prefeito Júnior Vinha na why bacterial Vinha na parede, vem Tota da paixão Tota da paixão Vinha na praixão Tota pasada